Nível 37, parece, mano. É, Nível 37. Tendo o nível 37, vambora ver. Eu nunca, na minha vida, eu fico até iniciando. Cala a boca, Beto. Ah, vai ser eu de novo. Ah, não. Meu Deus do céu. Desliga a luz, meu parceiro. Zuzuba. Ih, tem um ar, gente. Incarnibar. Cadê? Cadê? Como assim, cara? Eu matei o osso com qualquer amarelo. Ah, porque o amarelo é palhaço. É palhaço, pão. É palhaço. Eu sou, eu sou feixinha, tá bom? Eu sou feixinha. Eu sou canibal, entendeu? Só falo mais nada. A gente tira o verde e já... Alguém viu o canibal comendo o corpo? Porque na hora que reportou o corpo, já apareceu o canibal. ... Como assim, sirio verde e já porra. Tá vendo? Tens a vida de as cartas não, cara. Vai castrando essa porra, merda, mano. Pensa, caralho. Aí, tira o verde e vem da palhaço, todo mundo toma doido o cu. Carada e sacau aí. Ainda não, esquiva você, esquiva, esquiva Nós já sabemos que o marrom é o impostor, né rapaziada? Tá ligado? É, marrom é o impostor defendendo esse cara aí, esse verde aí Aí eu não sei de nada mais, troca Vou revelar minha identidade só quando... Só quando eu quiser, na real Fala isso Eu não tenho scan, mas eu sou tripulante, galera Eu não vou falar a minha profissão, não Vai ser o que, mano? Esquipar, voltar no verde, marrom, o que que é, mano? Só tô sabendo jogar aqui, porque tem palhaço nesse cara aí aqui Tira o verde, verde é palhaço e todo mundo se fode, né mano? Pensa, né? Só acusar no qualquer um assim não, mano Vem assim, se fosse do... É assim, se fosse aí... Eu não vou atendido, não vou atendido, não vou atendido, não vou atendido, não vou atendido É, ele sabe jogar Caralho, caralho Caralho Ué, é foi canibar, mano É, é, é... E assim... Ai merda! Pintou na cabeça! Ciano deu-lhe uma sentadinha! Ciano tem o ó... Ele tá aberto! Bonito! Ciano sentou na pica bonito! Deu uma mamadinha daquelas gostosa, papo reto! É ciano, tropeciano! Ele matou o branco e entrou na tubulação! E eu vi ele entrando na orinha! Muito burro! Mano, nem sei o que aconteceu, tá ligado? Mas bora no ciano então! O azul quer muito que nós votem no marão aí, não sei de porquê! Mas o azul trope, pode estar dependendo do ciano! Quer dar uma vitória? Boa sorte! E aí mano, esse azul aí quer votar em mim porque eu sei pensar no cara de jogo! Eu sei jogar o jogo, ele não sabe né pô! Quem tem é palhaço mano! Gostei do cara, aí ele era neutro, pô! Vai querer ir ao palhaço! Todo mundo perdia né mano! Eu sei acessinar, é diferente dele! Porque o cérebro deve estar criando bicho já no cérebro desse cara! Parceiro da real mano! Jogar coxete e pô é a pior coisa da vida! Parece que vocês é burro pai! O cara tá falando pra esquipar, só ele falou pra esquipar! Tomar no cu! Tomar no cu! Trata que bota! Contra que bota no marrom mano! Que bota no marrom mano! Tá bom marrom! Ok! Bora no marrom mano! Para de você! Fodei isso Eu sou ruim pra jogar Põe a barra de jogar coisa Põe a barra de jogar 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 Põe a barra de jogar